O MG Record já está no ar, que você vai ver na edição de hoje. Acidente na principal estrada de acesso ao Pico da Ibituruna, em Governador Valadares. Carro capota e oito pessoas ficam feridas. Tiveram também outros acidentes registrados no Vale do Mucuri. Três pessoas morreram, dois adolescentes e um adulto. O MG Record vai falar das programações do Dia das Crianças nas principais cidades do leste e nordeste de Minas Gerais. A Polícia Civil inaugurou sala de escuta especializada de depoimento especial na sede da Delegacia em Atendimento à Mulher, na cidade de Patinga, no Vale do Aço. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br.tvLeste. MG Record